Estamos de volta pra ganhar, pra vencer, pra chamar de amor aquelas que nos tratam tão mal. Eita porra, meu FPS tá em 50. Injogável. Pera o Royal. Marca um ponto pra sua equipe. Você vai liderar eles. Atenção, o gas tá se aproximando. Aqui é a zona de atravessante. Se prepara. Se eu ver o conhecimento desse bug aí, é só ir ser de novo. Não, não, voltou, voltou, voltou. Dei, out-enter, out-enter, foi. Marquei um equipamento. Ué, qual que é pra aí, guys? Acho que eu não vou jogar não, hein. Tô tentando esticar. Vou cair delegacia. Você tem permissão pra atacar todos os alvos? Ah, eu tava mutado. Larguei caixa de munição aqui em cima. Alguém precisando disso aqui? O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Tem nele já? Bora. Pera aí, meu. Ó, tão lá em cima, já vi. Acabou ele caindo no bombeiro. É, tão os dois na frente do meu aqui. Contato! 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 Tirei um shield de um. Tirei um shield de outro. Nossa, já ganhou com a bunda. Ah, eles são de trofe. Estão de trofe lá, hein. Nem adianta mandar... Peré, é o Neves. Tão sem shield. Pulou. Tá, derrubei um. Olha que morreu. Tem um caído aí na frente. Derrubei outro aqui. Clarizei. Eles vão pra ele da frente. Não, tem um. Derrubei aquele lugar, o punk. Tirando, punk. Boa, 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 boa. É dois ali. Carro vindo, helicóptero. Helicóptero tá bem embaixo. Helicóptero tá bem embaixo, hein. Dois caras sem shield lá. Em cima? Em baixo. Derrubado, helicóptero. Ah, me pegou, velho. Tá numa saquinha aqui escondida. Pareu, mano. Nem sabia que tinha que ser... Olha, que nojento, mano. Tem aqui dentro ainda? Tem, tem, tem. Caralho. Eu organizei. Só camberando, né, seu filho? Eles estão prontos pra lutar. Você pode provocar o inimigo? Espera. Palavras são eficientes, mas perna são mais ampla. Deve eu ter te perguntado antes, eu já fui entrando. Mano, o chocopão, pra ficar da hora, tu tem que fazer ele no... A luta começa agora. Na sanduicheira, velho. Prepara pra luta, soldado. Você é o próximo de montar dinheiro. Tem que ser... Tá ligado? Aquelas sanduicheirinhas, prensinho assim, chapinha. Ali, mano, o bagulho fica, ó... Irado. Pensa aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Derruba eles ou captura o objetivo. Ah, dois caras em mim. Fudeu. Errei. Vamos aí. Eita. Ah, que ódio. Ainda não acabou. Seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Deu nove. Nossa, você errei tudo. Smokescreen. Smokescreen every day. Para quieto. Bem fudendo. Ah, não. Bem fudendo. Vai tomar no cu, mano. Para quieto. Caralho. Então, receita do chocopão, Vitor Tu vai pegar um pão Ah, posso mudar o pão? Eu vou dar a receita base O supra sumo do chocopão Se você quiser fazer com outro pão Com outro chocopão, tanto faz Tu vai pegar um pão de cachorro quente Aqui, pãozinho Isso aqui é um pãozinho, tá? Pãozinho de cachorro quente Pum, ó, faquinha Cortou ele no meio, abriu Tu vai pegar uma barra do seu chocolate favorito Tu vai mandar aqui no meio, fechou o pão, certo? A barra, abriu, jogou Tu vai abrir a sanduicheira, colocou o pãozinho Fechou a sanduicheira, deixou Ele vai ficar crocante por fora O chocolate vai derreter, mano Um que eu sei que fica muito bom É o... Dá pra me levantar ainda Me salvei O... Não vou conseguir matar ninguém mesmo, foda-se É, eu tô vazando Vaze Cara, então O meu favorito, meu chocolate favorito É o gás humano, tá vindo? A barra de chocolate favorito Que pra mim, pra isso É a barra de chocolate do ovo maltine Nossa, pode crer Entendeu? Por quê? Porque, mano, é ovo maltine, tá ligado? Chocolate ao leite e ovo maltine Bagulho, é imbecil de bom Esse fica bom O outro fica muito bom Que dá pra não trombar eles no caminho aí O... Demorar muito Aquele chocolate branco cookies Porra, aquilo ali, mulher Eu gosto do Rodaude Que eu soltei o EV Aquilo ali é sensacional Deve ser deles, inclusive Aí, ah, porra, Patife Eu gosto de chocolate ao leite Eu gosto de suflare Nossa, eu tô muito fodido Funciona, mano? Eu vou tentar pegar no caminhão Manda, funciona Ah, Patife, eu gosto de... Mano, sei lá Diamante negro Funciona, vai fundo Eu gosto de... Eu peguei mais um aí Laca Funciona, mano Só vai aqui, ó Patife, posso tunar? Chocopo é brabo demais Chocopo é brabo demais Posso tunar? Pode, porra Tem vários tunis Você é óbito, tá sozinho, seu idiota? Por exemplo Fruta, tá ligado? Tu manda aqui a barra de chocolate ao leite Certo? E o moranguinho Pô, picadinho Aí é top Aí quando você tá entendendo Você quer elevar o nível Ou, mano Nossa, um bagulho fica da hora também Tu pega uma barra de chocolate branco Uma barra de chocolate preto Certo? Aí tu quebra ela assim, ó Não muito Não pedaço, pedação Tá ligado? E aí você, tipo Faz um mosaico lá dentro E... Moleque Caralho Ah, mano Ficou bom demais Vou parar pra... Eu tinha uns plaquinhos ali Eu queria estar tão humilde, hein Ô, vai esperar a caixa Vou esperar a caixa Não vou nem me emocionar, não Cuida com o gás, não Pera, não Pera, não Pera no liso Ai, mano Esqueci de salvar o meu preset do Faustão de novo E eu dirijo Vamo né Alvo da caçada derrubar Helicóptero do inimigo Nice, mano Deu bom Dá pra comprar a caixa, dá não? Vai chegar a caixa Dá pra comprar a caixa É, 20 segundos, 20 segundos, mano Eu esperaria, cês sabem Mas aí a gente... Pera que não vai ter voo Cês tão na loja, hein? Então por esse aí, patadinho Uhum Cês querem mesmo? É bom, a caixa aqui vai ser mais segura, né? Vou dropar aqui Achei uma grana Achei uma grana aqui Achei uma bastante grana É, olha Achei uma grana Pudiu usar Falta... Falta só o seu dinheiro Vai ficar vindo Cássio chegando Tem cara em cima no assinamento? Cássio localizada Por que que... Por que que eles deram a volta no gás, mano? Porque eu tava embaixo Ah, tá, tá, tá Não vi direito Cês precisam de placa? Eu tenho caixa de placa aqui É... No momento... Tchau Bom Tô suave É, não, eu tô full Eu tô quase full Tô com 3 bagulho de ativista Vai porra Vamos por dentro aqui, mano Quer ir de cá? Tô com um trophy aqui Eu prefiro ir por dentro aqui, ó A gente passa na caixa Pega o ghost já Eu preciso de munição de assault Eu preciso de assault e SMG Quem tiver... Tomei Eu acho que tem bombas aqui SMG eu tenho também A vez eu acho que eu vou mandar aqui SMG então, eu vou fora Cadê tu? Cadê tu? Baixo o calibre aqui Baixo o calibre Tem mais de SMG aqui Beleza Agora eu preciso de assault mesmo Ah, não, eu vou pegar a classe com um fully loaded Não tem problema, esquece Forget, forget Alvo da caçada, Nat Derruba ele Run, baby You better run, baby Puta, eu preciso de munição Agora que eu vi Do que é? Assalte Mito Assalte 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 Mano, ninguém luteou aqui Tem munição aqui, ó Tá, lutearam sim, só tá fechando Aqui tem mais munição É... Tinha uma tidez Ah, tem a munição aqui Marquei um equipamento Pra alguma coisa aí, sei lá E o Ebi Se quiser, tá meio dinheiro Vendedor aqui Tem na loja Só a baquete Aqui Brindagem aqui Quer de carro, gente? Carro e trôfee? Precisa não A não ser que tu queira ir lá no meio Eu quero a vitória É, a gente lá pra promenade A gente pediu pra lá, né? Pra... Agora a gente tem dinheiro Pra comprar mais coisa aqui na loja, mano Tô pegando um radar Na direita, tem que ficar na loja Acabou de soltar vant na loja Vant aliado acima Começando uma redura Nossa, que isso? Detetado Pulou aqui, vai finalizar Tem, tem, tem Não foi? Tá ali atrás do murinho Trás do murinho Ó, pulou Esquerda, esquerda de vocês Ai, caralho Eu tô travado Eu, mais um que ficou um De vida Ai, meu Deus Não, não, não Tem mais um comigo aqui Eu matei o que tem Tá, não, tá Tá, subindo, subindo, subindo Tá aí Eu acabei de ver ele subindo Dá pra levantar os dois, bobo Vocês mataram o cara que entrou no prédio? Achei um posto de socorro Marquem no mapa Não, tem muito dinheiro ali no prédio Tem muito dinheiro Olha ele salvou os seus dois Puts, eu tenho que ter bastante dinheiro pra ele Dá umas entregadas às vezes Tá embaixo, primeiro andar Vou pegar tudo aqui Não sei se esse cara Vou dropar a caja de placa Ah, deixa eu mostrar aí outro, né? É, vamos mostrar aí Não, eu abro Ah, beleza Eita Beleza Ah, tá Não, porque não descobriu ninguém Sério Não, se eles tivessem no Gulag Eles voltam É, caixa de placa Alguém tem? Consegue dropar aí alguma coisa? Eu dropei isso Mas tem placa dentro da sua casa aqui Deve ser que você tá indo? Não, deve ser que você tá mesmo Na escada Ah, na outra Agora fica aqui o olho aí pra ver Caralho, nasceu 20 maluco, mano Foi dia 57 pra ser dele O jogo aí é realmente triste com a gente, viu? Ele é, mano É, é quando a gente tá na partida, né? Acaba de comprar nós dois ali O que é? Onde é que é? Nossa, longe pra caralho, mano É, baby, se faltou placa Dropa 1500 aí alguém Dropa 1000, dropa 1000, Frank Aí você não precisa dropar a caixa, não Ó, pega a máscara aqui também Peguei, mas... Vamos pra safe, Kers? Mais um tropeio Ou vocês querem ficar aqui? Um carro Ficaram aqui, mano Quem aí? É muito perto, sim Foi muito perto, mas... Nem apareceu no radar Talvez seja o áudio bugado Mas apareceu do nosso lado Só que não apareceu no radar Lips, compra o EV aqui, ó Bastante grana aqui Bastante grana aqui Infante aliado acima Começando varredura Salve, parte do fã Sempre bravo Tô indo lá Train station e bonyard Stolen arde Stolen arde Partida pobrinha é essa, mano? Tô aqui Salve, leonardo Valeu pelas estrelas, mano É, a única emoção foi esses caras agora Pegar o vento Pegar o vento Pegaram o goste Pegaram o poste Lá no azul O objetivo é de cuidar o ovo da caçada Foi mal, era mentira Foi mal, era mentira Acho que eu exagerei na ironia Tô vendo? Tampão é tudo na aberta lá Inimigo! Inimigo! Palvo marcado! Não ia nem comentar Não ia nem comentar Chegaram nas casinhas lá na Redemption Você evitou os rastreadores inimigos Bom trabalho Tô bom fazer as casinhas lá na Redemption Mas vão ter que sair por causa do gai Então vamos pro safe Pegar algum lugar pra... Ó, a caixa dos caras tá aqui Lançador aqui Lá na frente, acabei de ver Achei uma carona Lá no veículo? Tô vendo um Lá pela abuna do morro, mano Deixa isso aqui Guys, não tô lá na esquerda da frente, não Vou comprar que ele tava tirando Tava mirando de mim, o sniper Dois sem shield, dois sem shield da mortinha lá Mano, eles abriram pra vocês Abreu, abreu Deu peão, tô peão Que quebrei o shield de mais um lá no fundo Eles correram pro galpão Agora eu tô com o de pé O cara da bounty, vamos pegar Tá ali ó, tá ali ó Onde o fãn que derrubou o cara Dries, vem pra cá, vem pra cá Eu tô com o cover Pega a esquerdinha, vamos pegar pela esquerdinha aí Foi Ó, tá mirando o mini sniper Dentro do galpão Onde? Dentro do galpão É, tá mirando de sniper lá Derrubei, derrubei o sniper Boa Dentro do avião aqui, né Em cima de vocês Tem um dentro da bunda do avião aqui, mano Saindo Tinha um dentro do agar que me fodeu, velho Tem um agar pra subir esquerda Da bunda do avião peguei Acabou, acabou, acabou Agora é o da bounty, tá lá na bunda do mapa Que é lá, meu, do mapa Bom, vamos no chest card e a gente vai lá pro mapa pegar esse Ó o nigga do maluco Já sinto pinça Eu adoro essas pedras de antigas, mano Tô na bauxer Tô na bauxer 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 Mano, eles tão de sniper recuado lá no cu do morro, velho, cuidado Eu ia abrindo eles quando vocês abrindo esses caras Tô indo lá Open fire Lida a sexta Pô, a gente tem dinheiro, dá pra pegar essa lojinha e já comprar um vant, hein Querem? É, eles tão sem gold Então já dropa aí, Driss Já dropa aí, já dropa aí Já dropa aí Dropei uma grana aqui também Dropei uma grana aqui também Dropei uma grana aqui também Dropei uma grana aqui, pega o que precisar Bastante grana Ih, falta falta Frank Frank, vou deixar aqui e você compra, hein Ó, deixei O cara que tu avisou tava dentro do avião ou só atrás? Dentro da bunda do avião Ah, tá Frank, a loja tá aqui do ladinho Fere, fere um pouquinho, deixa eu comprar primeiro Tá, compra aí, compra aí O gás tá fechando, eles vão ter que avançar, vai Eu tava avançando pelo negativo ali, não Vant aliado acima, começando varredura Só pegou um, tá? Tinha mais É, são quatro, são quatro O tempo do contrato expirou A gente perdeu o off Parece que são quatro Porque eu vi eles, eu tava acompanhando eles Eles soltaram o vant, só que a gente tá de ghost, né? Uhum Tá de ghost Aqui ó, vi Um tá sem shield Dois sem shield Dois sem shield Tá aí um aqui da direita também, somente tiro pra caralho Acertaram Defei dois Ataque de dispersão aliado em frente Nossa Deixa eu pegar os caras daqui Mais um Vai, 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 vai O gás tá comendo, hein? Vai se aproximando É, tudo boludo mano Os quatro berrando no vibe Olha Mas que lugar estranho eles estavam mano Caralho Então, a hora que eu mirei nele, eles estavam andando por cima do morro ali ó Eu tava vendo os quatro correndo no aberto A hora que eu ia, Tiana Eles compraram briga com os caras do Ander A hora que eu ia, Tiana Eles compraram briga com os caras do Ander O lugar extremo que os caras estavam aí alguém vê a gente correndo por aqui, tá ligado? É, a gente pega a próxima log ali embaixo Mano, mentira que eles conseguiram se salvar a tempo de não ser bounty É sério? Sim, ó A hora que eu cheguei no morro, acabou a banca Que bosta mano Que bosta mano Mas foi bom, foi bom que eles não viram o bagulho ficando vermelho tá Todo mundo de casa ganhando A hora que o funk soltou o bagulho Acabaram de pedir caixa lá ó É Cheguei, retou Dá pra pegar mais um EV, hein Nossa, eu tô sem ghost, é real Por isso que eles focaram em mim Agora que eu pensei Tomei tiro Eita Passou, passou um FUIIIIUM do meu lado Mas será que foi uma pernida? Vou botar pro IOI aqui ó Dropei grana filho Dropa mais, dropa mais Dropa mais Não fica parado não Dropei todo meu dinheiro Dropei todo meu dinheiro Dropei, dropei Dropei Acho que eu vi os cara, pera aí Acho que eu vi um gatinho É, eu tô vendo no meio das árvores É, eu tô vendo no meio das árvores Tentei na atividade Eles tão marcando a porta Não, pegou um dedo dos pingos aí Ó, que? Eu matei, ai tomei Tem colado aqui, guys Tem colado aqui, guys Que poder strike foi esse mano? Que tipo estranho, velho Não sei, mano Eu tomei um tiro muito estranho, velho Muito estranho Não, foi um dripper Era o cara que eu tava atirando Ele tava pra esquerda ou que você deitou? Se ele tava atirando Tem um cara de shield ali, mano Bem de boa, velho Foi eliminado Mano, mas voou um air strike do nosso lado aqui nesse morro, velho No ping azul aqui, ó Tá aí um air strike ali Ah não, patinho Car se aproximando Realocando a zona segura Carinha um brilho de boa ali de escudo, mano De costas Bante inimigo acima Nossa, essa saia tem, mano Caixa de armamento aliada a caminho É, aproveita a caixinha É Eu vou pra cá, mano Ih, ali Caiu duas caixas lá Tem cara pra lá Vamos pela direita É, vai full pela direita Fante aliado acima Começando Exatamente no meu pingueu Exatamente no meu pingueu Vem pro cima Vem pro cima Vem pro cima Ele tá na caixa Ele deitou na caixa pra pegar a arma Vem pro contigo, Fank É, vamos cair Vem pro contigo, Fank Tá na merda Se esse da árvore tá sem shield Caiu fedendo É outra squad então Tem cara em cima do mundo É outra squad, é Fante inimigo acima Eles tão em cima da pedra, mano Ele tá aqui Exatamente aqui, ó Tô indo Ele tomou tiro de alguém? Cuidado pra não sair aí Eu saí Ai, ai, ai Caralho Ali embaixo tem um cara Ali embaixo, no roxo Eles desceram então Não vejo, Fank Aqui Fuzado Nossa, tem o bagulho das árvores Nem fudendo, mano Morreu 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 Eu acho que é o que tava aqui, mano Desceu Esse lugar é bom, hein Dá pra subir nas predas? Preda? Tem caixa aqui ainda, velho É, você pega a cover pra direita, hein Não, esse cara é de pegar a cover pra direita e pra esquerda Não só pra frente Caralho, esse lugar é muito bom, velho Olha aqui onde eu tô vendo Sniper na direita Sniper na direita Sniper na direita Eita, caralho, Drim Ó o boneca, ó Eu tinha um boneco forte Já tô vendo um cara Ó, sniper na gente Sniper na gente lá no Pinga Amarelo Pinga Amarelo A árvore protege nós aqui É Deitei Que isso? Caralho de carne Mas como é que vai? Que ele tem bola de assalte? Tem mais dois caras indo pra ele ali, tá? Não, se deita Aston dead Abre a pressão Tá, tá pingado, tá pingado Tá um só É só esse cara Tá de, tá de proteção Tá esse lado Nossa, ele tá double protected Que isso, velho Mataram? Boa Mano, jogaram quatro Que sangue esse maluco Coitado, velho Não, e ele tava com Um capacetinho de stun E negocinho de C4, mano Eu odeio Combatente experiente É nós e mais quatro, mano E são quatro Vamos entregar de novo Vamos, vamos Sai correndo, sai correndo Vai lá, vai lá Pera aí, eu vou puxar um drone aqui Tu vai puxar mesmo? Não, tô brincando, né? Pusou todo mesmo Pela direita, né? Pela direita, né? É Tô vendo, tô vendo a pedra Tá na pedra mesmo Tomou shield Tomou na perninha Mais um na perninha Sem shield Sem shield Quantos shield Quero muito, mano? Derrubado, derrubado Era o mesmo cara que a gente montou aqui Era auto-haz, era auto-haz, auto-haz Tá chegando Ah, não tem mais um Matei Nossa senhora Esse aqui tava marotando, mano Marotagem, viu? Fazer mais três Ó, na direita Achei ali, ó Lips Alvo avistado Quebrei um shield Tem shield, deitado Boa Mandaram o avião na gente pra chefaz Não tá um, mano Foi na gente não, foi o outro squad neles Não foi ele, eu vi o que era que foi indo lá Então ele errou, então ele errou Ele mandou avião neles Então ele errou, então ele errou Morreu aquele squad Morreu aquele squad Tu é a cara só aí, mano? Vamos se matar pra ele Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Ruxa neles, ruxa neles, vai, vai, vai Tá aqui dentro, ele Tá aqui dentro Vai gente, vai, ruxa no cara, de peito aberto, vai, vai, todo mundo. Quem vai se entregar aí, mano? Ele tá em alguma dessas pedras aqui, rapaziada, sentindo o cheiro. Vai, vai, então se entrega, se entrega, ruxa nele, vai, vai. Peito aberto, todo mundo bolado, pra ele matar uma C4 só, vai, vai, vai. Tô ruxando, que nem um idiota, velho. Tá numa moita, mano. Ai, tá aqui, fui eu, fui eu, fui eu. Tá atrás da antena. Vai tomar C4! Uuuuuh! Ele quase passou de baixo, é minha perna aqui. Olha, nem com muito...